O que é o futuro? Não parece por estas velhas paredes, mas porque o segredo está mesmo dentro das paredes e dentro destas caixas. Em Évora há 30 mil clientes de eletricidade que já têm os chamados contadores inteligentes. É este o aparelho que colocou o Conselho na vanguarda da tecnologia das futuras redes inteligentes de eletricidade. A base é a Energy Box, o contador inteligente. Mas há muito mais. Esta loja serve de montra a todas as máquinas, a todas as funcionalidades que estão a ser testadas. Claro que ninguém tem tudo isto em casa. Alguns testam umas coisas, outros outras. Mário Miranda já começou a mudar de hábito. Eu antes fazia a minha gestão de consumos através deste papel, para saber onde é que era a tarifa mais económica. Agora, com o tablet que eu tenho do Inoff City, diz-me diretamente a que horas é que eu posso ou não utilizar, onde é que a tarifa é mais barata. Portanto, eu tenho este tablet há cerca de um mês, que me permite fazer a gestão de todo o consumo na minha casa. Portanto, neste caso aqui, tenho uma das fichas que está ligada à televisão e à box. E se eu entender aqui nesta tablet ou em qualquer computador, eu posso desligar bastando carregar aqui no off. E ela desligou. Neste mês de experiência, o que é que mudou nos seus hábitos? Principalmente, tive em atenção os consumos em stand-by. Eu notei muito aqui na tabla que eu estava a fazer um consumo de cerca de 10 euros a mais por mês em consumo, só em stand-by. Ainda descobriu que cada frigorífico lhe gasta 15 euros por mês e já mudou lâmpadas que ficam muito tempo acesas. Para já, é possível acompanhar os gastos da casa em tablet, em telemóveis topo de gama e pela internet em qualquer computador. Um sistema completo a sério implica tomadas como esta. Esta tomada está a enviar informação dos gastos de eletricidade desta máquina para o sistema central da casa e a receber comandos que permitem que a máquina seja ligada ou desligada à distância. Num futuro mais distante, seria até possível, com aparelhos assim, que a companhia de eletricidade decidisse, numa emergência, por exemplo, desligar o ar-condicionado numa cidade inteira. As funcionalidades das redes inteligentes vão muito para além do que o consumidor vê no imediato. A centenas de quilómetros, os centros de controlo podem ver o consumo quase imediato de cada casa, no limite de cada tomada que esteja ligada ao sistema. Um conjunto representou um investimento de 15 milhões. A cidade é, não digo, é fundo perdido porque achamos que tem um retorno muito grande das aprendizagens que nós retiamos. Obviamente a nossa expectativa é que em termos de investimento por cliente, seja, quer dizer, ao extrapolar, ao passar isto para o resto do país, que o custo seja muito inferior a isto. Milhões que vão ajudar a decidir se vamos ter uma revolução na energia e de que forma a queremos fazer. Évora foi mesmo escolhida como exemplo a ser observado pela União Europeia. Sobretudo, a EDP testa a forma como a rede deve funcionar e talvez ainda mais importante, quer saber onde estão os galhos. A gestão de rede vai ser cada vez mais complexa. Não só porque vão aparecer mais e mais carros elétricos que vão carregar tipicamente durante a noite, como vão aparecer cada vez mais casas com microgeração. Casas como esta, que no caso tem painéis solares, que tem dois contadores. Um para comprar eletricidade à rede, como é habitual, como sempre fizemos, e outro que permite vender eletricidade à rede quando as necessidades assim o exigem. Acho que aqui há uma filosofia de base que é, nós não conseguimos pensar em tudo, nem vale a pena tentar. O que nós queremos é criar as condições para que o próprio mercado desenvolva produtos e serviços à medida do cliente e, portanto, à medida das necessidades do consumidor. É aí que entram as empresas portuguesas que estão a criar protótipos de máquinas e serviços que podem ser usados com as redes inteligentes. A União Europeia quer colocar 80% dos consumidores em redes elétricas semelhantes à que a EDP colocou em Évora até 2020. É uma oportunidade para a invenção e para o negócio. Claro que quem paga desconfia sempre, para já todos os contadores inteligentes e os aparelhos que os acompanham estão a ser oferecidos a quem participa na experiência. é o consumidor que vai pagar a mudança. Não ponho isso dessa forma. Eu acho que isto tem que ter ganhos para o consumidor. Portanto, isto tem que se traduzir numa redução de custos para o consumidor. Eu tomo análise porque não faz sentido fazermos investimento para aumentar custos para o consumidor. Portanto, isso não nos passa a proteger. A máquina de café, as tomadas são programáveis, dá-nos muito jeito porque assim escusamos de ter a máquina de café em stand-by. E então sabemos que ela chega, por exemplo, à meia-noite, desliga e às oito e meia da manhã volta a ligar. E ele próprio diz-nos aqui que temos que poupar a volta de 400 euros, normalmente escolher a tarifa tria horária, que a EDP ainda não tem ao serviço. A poupança de 400 euros por ano neste café só se poderia concretizar com uma tarifa que ainda não existe. Parte da experiência em Évora é precisamente tentar perceber que novos serviços poderiam ser oferecidos com benefícios mútuos. Quem não vive no Conselho de Évora pode pelo menos ir treinando. Nas lojas já existem sistemas isolados que permitem calcular os gastos dos aparelhos lá de casa. Os dados não são suficientes para poder discutir a fatura com o distribuidor, mas sempre podem ajudar a poupar uns euros. Mesmo que o futuro venha a ser parecido com a realidade de Évora, a maioria é a que a maioria de nós terá que esperar pelo menos uns 10 anos. Estas novas tecnologias têm por vezes consequências inesperadas. O facto de podermos ver o consumo real, em tempo real, através de um qualquer computador ligado à internet ou em plena rua, através de um telefone, assim, permite de facto perceber se está alguém em casa. E até aconteceu durante a reportagem que alguém percebeu que quem ia passar a ferro lá à casa chegou 25 minutos atrasada. Tiago Centiário, Loura-se-me-deiros, SIC.